Alguém, tá, fez uma petição, ok, nos Estados Unidos, quer dizer, eu não sei dos Estados Unidos, é porque tá em inglês, não sei quem fez essa petição. O nome do cara é Benjamin... Eu acho que foi um brasileiro que fez isso, tá? Que olha só, vamos entrar aqui no perfil do... Ah, não vou fazer conta aqui. Porque o nome do cara é Benjamin, ok, Dickie, e olha só, Dickie, Dickie, pode ser também, né, o órgão genital masculino, ok? E Benjamin, Dickie, também pode ser o quê? Pode ser Rola, entendeu? Eu acho que foi um brasileiro que fez isso. Será que foi um brasileiro que fez isso? Bom, galera, eu não sei de onde veio isso, mas o famoso Benjamin, né, tá aí, e faz um texto gigante... Eu vou ter que ler isso aqui, porque, assim, eu espero, fuma o coração, que seja uma zoeira, que seja um meme, tá, pra galera, né, pra fazer a zoeira. Que ele tá falando pra fazer o Starfield ser o exclusivo do Playstation 5. Sendo que ele é de uma empresa que a Xbox é dona, ok? Vamos lá. Ó, vamos ver o argumento. Por mais de uma década, jogos da Bethesda foram lançados no Playstation, ok? Eles performam melhor no Playstation, isso ele tá dizendo. Eles funcionam melhor e vendem melhor. Xbox, especialmente Phil Spencer, não podem tirar eles da gente. Primeiro, a exclusividade do Xbox não iria machucar apenas o Playstation, mas também os jogadores. Claro, né, não vai poder jogar. Quando um jogo gigante como o Starfield apenas é disponível no Xbox, isso limita a contagem de jogadores do jogo e diminui a quantidade de jogadores que o Playstation tem. Isso significa agora que a Microsoft pode cobrar preços mais caros, porque eles não têm competição e eles tiram os jogadores da Sony. Nós não podemos permitir isso. Cara, olha só, isso aqui ou é só feito por um fanboy completamente louco ou é uma zoeira. Eu tô achando que é mais zoeira, né? Aí ele... é zoeira, olha, cara. Segundo, Xbox e seus 12 jogadores dedicados... Pô, qual é? Não tem só 12 jogadores Xbox, pelo amor de Deus, né, galera? E aí fala um monte de coisa enorme e tal, é assim... É uma... é uma zoeira, tá? Pelo menos é assim que eu vejo, porque isso aqui foi alguém botando isso aqui com realidade pra mim. Eu prefiro... prefiro imaginar que isso aqui é uma zoeira. E aí tem lá os apoiadores e um monte de... A galera falando, eu assinei porque eu quero deixar um comentário dizendo que isso é patético e tal. E os comentários são todos esses. E é claro que a galera tá assinando pra fazer o meme, né? E tá aí, uma loucura. Eu não sei se é brasileiro, mas por esse... esse nome de quem colocou aqui... Queria saber de você. O que você acha... Disso aqui.